A gente por aqui contando com você E contando com o seu like Aliás, com os três C's O curtir, o comentário e o compartilhar Pra curtir o seu joinha, o seu like é fácil É só dar o joinha, vai lá, like, like, like Muda tudo pra gente você deixando o seu joinha Muda tudo pra gente Então se você ainda não deixou o seu like Bora ver Não dói, não requer prática nem tão pouco habilidade É só clicar no joinha O assessor especial do Lula, Celso Amorim Diz que o embaixador do Brasil não volta para Israel O assessor do presidente Lula, Celso Amorim Disse que o embaixador brasileiro em Tel Aviv O Frederico Meyer, aliás, volta Você olha pro cidadão e fala Não é possível que um cidadão desse Ocupe um posto de destaque Como embaixador do Brasil em Israel Eu tive a chance de E até a entrada da embaixada brasileira em Israel Acompanhando duas deputadas Entre elas a Carla Zambelli E uma deputada de Rondônia, Clarice Indo pra Conversar com o Frederico Sobre a situação, enfim É lamentável Eu desejo que ele não volte mesmo Mas coloque alguém um pouco melhor Pra representar o Brasil em Tel Aviv O Brasil não pode ser representado por esse homem Frederico Meyer em Tel Aviv Mas Almorim, Celso Amorim Diz que ele não deve voltar a Israel A declaração foi feita hoje, sexta-feira Em Pequim, na China Abre aspas Não havia alternativa Fecha aspas Afirmou Celso Amorim Em entrevista ao jornal O Globo Nosso embaixador foi humilhado Acho que ele não volta Se vai outro, não sei Mas ele não volta Ele foi humilhado pessoalmente E com isso o Brasil foi humilhado A intenção foi humilhar o Brasil Em fevereiro e meio às tensões A relação entre Brasil e Israel Meyer Foi convocado Pra voltar ao Brasil O chamado surgiu como resposta Ao incidente No qual o chanceler israelense Israel Katz Repreendeu, aliás, publicamente O embaixador brasileiro E deixa eu te contar Valter Perguntado pela Carla Zambelli Se ele iria Até um kibbutz Que nós visitamos Eu visitei Visitei um kibbutz atacado O kibbutz de Niros A um quilômetro e meio Da faixa de Gaza Eu estava ali em dezembro E nós Depois fomos nos encontrar Com esse cidadão E a Carla perguntou Pra ele Se ele iria Pra entender O que de fato Tinha acontecido ali Ele disse Desse jeito Valter Eu Não sou masoquista O que eu vou fazer lá Assistimos também Aquele vídeo De 47 minutos Que eu não desejo Pra ninguém Aquele vídeo Onde você descobre Que quando você pensa Que já viu de tudo Sobre maldade E perversidade Do ser humano Ali você tem Aquilo multiplicado A enésima potência E ele disse Eu assisti Deu meu tempo Assistindo esse vídeo Enfim Um cidadão Absolutamente desqualificado Num dia O senhor Somorim Faz essa fala Num dia Em que a gente Chora a morte De um brasileiro Que não foi Não foi Em nenhum momento Né Colocado como prioridade Para o governo brasileiro Para que Pelo menos fosse libertado Que permanecesse em Israel Porque ali morava Desde os seus 12 anos de idade Mas que Fosse pelo menos Respeitado Defendido Honrado Pela sua pátria O Brasil não fez nada Pelo Michel E agora vem essa declaração Do Celso Amorim O Brasil está do lado errado Da força Diplomaticamente falando Descemos do lado errado Do muro Walter Nós acreditamos na Bíblia Né Nós acreditamos Que a Bíblia é A palavra do Senhor Lá em Gênesis Está escrito Eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Isso está dirigido Ao povo de Israel Ao povo da aliança É tudo o que eu espero Com a fé Do salmista Porque nós estamos sendo governados Por pervertidos É isso Essas pessoas são pervertidas São os materialistas Ateus Que consideram que A religião é o ópio do povo Que mais recentemente Se reúnem em torno da ideia Do tal do globalismo Que está previsto em livros Desde o início Do final do século XIX Início do século XX A receita está lá Para quem quiser ler E ouvir E que se expressa Na fala Do senhor Stedley Com o papa Agora essa semana Que o Javier Millet Tinha dito que era o anticristo E depois deu para trás É o José Stedley Ele fez um discurso No Vaticano Que ele disse Maldita Toda a propriedade privada Disse isso Isso é um dos cânones Da Bíblia Que essa gente reza Que não é a nossa Bíblia Embora isso tenha se infiltrado Inclusive dentro da igreja E alcançado O patamar mais alto Da sacrosanta igreja romana Por incrível que pareça Mas quem lê Antônio Gramsci Sabe Que isso também Era um plano Isso também Era um propósito Nesse contexto todo Ainda temos que dar Graças a Deus Por alguma coisa Que é o fato De o Brasil Não ter rompido Relações com Israel Porque tem certeza Que para essa gente Vontade Para isso Não falta Porque o outro pervertido Que está aqui do lado Da Colômbia Fez Fez E o fato De que Aliás Isso é a repetição De um episódio Que há alguns anos Atrás aconteceu O Lula Quando visitou Israel Se negou A colocar A coroa de flores No túmulo Do soldado desconhecido Em Israel Se negou Na cabeça Do pessoal Da esquerda Israel é invasor Na sua própria terra E todo o argumento Do pessoal Da esquerda Repetido Em universidades Em cartilhas Em centros acadêmicos E infelizmente Inclusive Em colégios A partir da sexta Sétima Oitava série Nesse processo De doutrinação Que agora Essa semana Eles ainda confessaram Todo mundo sabe Mas eles confessaram O que fazem Dentro das universidades O que eles repetem É o seguinte É de que Israel foi criado Para atender Ao interesse Dos imperialistas Como um invasor Da terra Dos palestinos Só que Tu foi lá Tu caminhou lá Tu caminhou Em Jerusalém Que é a cidade Fundada por Davi Davi foi rei De Israel A história De Davi Tem mil anos Antes de Jesus Que viveu Nasceu E morreu Como judeu Em nenhum momento Ao longo Da sua pregação Jesus disse Que queria Embora eu tenha Respeito Por todas As vertentes Religiosas Mas em nenhum momento Da sua pregação Jesus disse Que queria criar Uma outra religião Jesus viveu Nasceu Viveu E morreu Como judeu Essa Jesus era Rabino Jesus era Chamado de Rabi De Rabino E mobilizava Multidões Se um grupo Político Não o apoiou O grupo político Era o STF Da época O Sinédrio Que era do Como era o nome dele Caifás Era o Sinédrio Não é o povo De Israel todo Como alguns Ainda Infelizmente Cristãos Antissemitas Outro dia eu tava vendo Um tal de Caio Caio Fábio Que é um Um evangélico É muito conhecido É uma das primeiras Vezes que eu o vi Falando Achei um cara Muito inteligente Depois eu achei Que ele virou O fio E hoje eu tenho Certeza que ele é Antissemita Ele prega Contra o povo judeu Claramente Ele prega Contra o povo judeu No mesmo No mesmo Discurso que levou Na época Do fundamentalismo Cristão A inquisição Esse discurso De incídio Essa acusação E essa condenação Que pesou sobre o povo judeu Durante dois mil anos E que permitiu Toda sorte De violências Também contra os judeus O Caio Fábio Esse faz isso Então Os judeus Padecem dessa questão O Salomão A mesquita De Alaxa Está construída No local Onde era o Templo de Salomão Em 70 Depois da crucificação Jesus foi Crucificado Pelos romanos Na cruz De Jesus Estava escrito Jesus de Nazaré Rei dos judeus Como exemplo Para todos aqueles Que quisessem Se insurgir Contra Roma Era aquilo Que acontecia 70 anos Depois Eu estou falando Aqui Estava aparecendo Aqui Meu protetor De tela Mudando as telas Estava o arco De Tito Aqui Apareceu no meu E no arco De Tito De Tito Em Roma No panteão Como é o nome Ali naquela parte Em Roma Perto do Coliseu Onde estão Aquelas ruínas Romanas É o Fórum Romano Ali no Fórum Romano Está O arco De Tito E no arco De Tito Está A Menorá É o candelabro Que está aqui É o candelabro Que está ali atrás É o candelabro De sete velas Cada uma dessas velas Representa um dia Da criação Sete luzes Da criação divina Está lá No arco De Tito Jerusalém Foi destruída Pelos romanos Em 70 Depois de Cristo E os judeus Foram expulsos Definitivamente Da sua terra ancestral Do reino de Judá Do reino de Israel Em 100 117 Eu acho Da nossa era comum E foram espalhados Pelo mundo Naquilo que se chamou Diáspora E foram castigados Pelos romanos Pela sua resistência E a sua terra Foi nominada De Síria-Palestina Porque era o nome Biblicamente Dos principais Adversários de Israel Naquela parte ali Que eram os filisteus Que não tem nada Que ver com o povo Palestino de hoje em dia Que é árabe E aí O império romano Dura até 400 E em 400 O império romano Acaba Depois que o império Romano acabou Aquela região Foi ocupada por árabes Voltou a ser ocupada Por cristãos Na época das cruzadas Voltou a ser ocupada Por árabes Durante muito tempo Foi terra do império turco Otomano Que é lá da Turquia Não tem nada que ver E aí no início Do século XX Tem o mandato britânico E aí no final Do mandato britânico E como consequência Do holocausto Na Europa Porque em 100 Da nossa era comum Os judeus Tinham sido expulsos E viveram como um povo errante Durante dois mil anos Sendo perseguidos Onde estavam O mundo compreendeu Que tinha que restituir Aos judeus O direito de voltar A sua terra ancestral E promoveu Numa assembleia Presidida por um brasileiro Que foi Oswaldo Aranha Em 1948 48 né A partilha da Palestina A partilha da Palestina Que permitiria Que os árabes Construíssem A sua nação Que os palestinos Construíssem a sua nação E que os judeus Construíssem a sua E que ambos Compartilhassem Uma cidade Que era Jerusalém Os árabes não aceitaram E atacaram os judeus E milagrosamente Os judeus conseguiram Resistir E se afirmar E depois veio Uma segunda guerra Uma terceira guerra E os judeus conseguiram E fundaram um país Que tu pôde conhecer É a única democracia No Oriente Médio Só que esse governo Do PT Não gosta de democracia Essa turma Que fala Nos queers Não sabem Que ali No Iraque No Irã Ou na própria Faixa de Gaza Dominada pelo Hamas Quem é gay Eles atiram De cima de um prédio E o cara Se explode Lá no chão O cara vira Joga um ovo Do primeiro andar Do teu prédio Pra ver o que acontece É o que eles fazem Com quem é gay Mulher tem que andar Na rua Com o rosto tapado Atrás do homem Porque se não Apanha de chibatada É uma outra cultura E aí uma das coisas Mais paradoxais Que a gente vê É essa agorizada Do wokeísmo Defendendo isso Né Pitório E o Brasil nessa E o Brasil do lado errado Exatamente Amém